Todo o que eu... Nossa! Vinha... Manda minha... Hoje... Essa noite... Quero dar todo o meu amor... Ah, eu te amo... Ah, eu te amo, meu amor... Ah, eu te amo... E o meu sangue bebe por você... Eu vou me tirar foto... Hello... Excuse me, meu... Ah, eu te amo... Vamos... 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 Ah, eu te amo... 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 Você não quer saber... Ah, eu te amo...